Lishka Passei na avenida vi Madalena despilare Passando na marginal vi Madalena dar o show Quando ela passa, estás numa bebe Quando ela passa, então olhare Todos veem a Madalena rumbulare Todos querem ver Madalena despilare Todos querem falar, nós vivemos chamando Madalena despilare Madalena, 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 menina você já ouviu Madalena, 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 menina você já ouviu Madalena, 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 Madalena Vite nela, que os homens ficam a admirar Ver os cotas, ata um burro assim da parede Madalena, 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 menina você ouviu Madalena, 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 menina você já ouviu Mc Chegapatra Bota bola, você tá galá, minha vida Guia Maria, vai ficar fricada Vinda só, dar pronta Cie writes cieThey Quando ela passa, tá puyaré Quando ela passa, já puyou Madalena, tá puyaré Menina, já puyou Madalena, já puyou Menina, tá puyaré Madalena, aiaiaiá Madalena, aiaiaiá Madalena, menina, você puyar, ué Madalena, aiaiaiá Madalena, aiaiaiá Madalena, menina, você já puyou Madalena, é uma brasa Quando esfila na pílida Mexendo quatro, fez quatro Deixão só mexe com água na boca De tango Madalena, aimada Madalena, como ela é boa Madalena, menina, você já puyou Madalena, aiaiai Madalena, menina, você já puyou Madalena, menina, você já puyou Madalena, aiaiai Madalena, menina, você já puyou Madalena, aiaiai Madalena, como ela é boa Madalena, menina, você já puyou Se inscreva no nosso canal